Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, que é isso amor, no escurinho, não vou para o hospital meu trota Como que você faz assim, porque eu percebo que tipo a Larissa Manoela, a Maísa, essas meninas que começaram muito novas igual você, acho que até a Melody né, tem essa história de que as pessoas demoram a entender que vocês cresceram, que vocês já não são uma criança né Então como que é isso, tipo se tem uma, eu não sei, eu sou leiga mesmo nisso, porque eu comecei com 18 anos, então 19, 18, 19, então já não teve essa transição Então como é que você faz para tipo, galera eu cresci, entendeu, porque as pessoas ficam tipo, gente mas como assim, ela namora, porque eu vejo que rola as vezes esse papo Mas gente, quem não namora com 15 anos, eu namorava desde os 14, eu também comecei a namorar com 14 É, então, só que as pessoas acham que na internet não pode, mas em casa pode É, não, é muito isso mesmo, mas assim, é um pouco difícil de lidar também por conta do meu rostinho de criança né, porque assim, às vezes as pessoas aparentam ser mais velhas Eu tenho 16 e muita gente da internet acha que eu tenho 14 ainda, então acho que Mas você sabe que eu acho que tá isso no Google, não tá? Sério? É Sabia que no Google tá errado, né? Sabia Ai gente, vamos mudar isso aí, Google Até no nosso roteiro tava errado, daí a gente corrigiu pra 16 anos Então, muita gente acha mesmo, e afirmam né, às vezes eu vejo vídeo no TikTok jogando hate em mim, por conta da minha idade, porque eu tô fazendo, porque eu tô dançando, qualquer outra coisa E a pessoa fala, ela tem 14 anos, tipo, com a maior propriedade do mundo E a gente sabe, né, quando a gente passa por essa fase, que os 14 e os 16, eles têm muita diferença né Muita Por mais que seja só dois anos, tipo, quando você tá na adolescência, você muda muito a cada ano Tanto que, tipo, dos meus 15 pra cá, eu acho que já tá muito diferente também E com certeza daqui um ano vai ser outra Total, gente, 16 anos começa a votar, né, tipo E eu já sou emancipada né, então assim, já cria outra independência também É, enfim, eu tô lançando meu segundo livro agora Sim Ai, conta, conta sobre isso O primeiro que você lançou com quantos anos? Foi com, foi com 14? Ou 15? 14 Foi com 14 Não, e foi um sucesso de venda, não foi? Gente, eu perguntei pra minha mãe, porque eu não sei Mas mãe é tudo na vida, né Exato